Nesta terça-feira, a empresa responsável pela instalação dos 100 painéis solares nas duas unidades judiciárias de Santana do Ipanema concluiu a montagem dos equipamentos Segundo Rodrigo Evaristo, engenheiro do Tribunal de Justiça a próxima etapa é a instalação dos cabos e configuração do sistema Normalmente são 30 dias para começar a obter geração e créditos junto à concessionária Então a gente prevê que no máximo em 30 dias teremos um sistema já economizando energia para o Tribunal de Justiça gerando créditos para o Tribunal de Justiça O engenheiro disse ainda que até o final do ano 10 comarcas deverão estar sendo beneficiadas com a implantação de sistemas iguais a este É um sistema rápido de montagem, fácil, instalação, não é complicado A manutenção para esse caso, que foi um prédio já pensado para receber energia solar É simples, como vocês podem ver nas imagens, tem espaço para fazer a limpeza das placas movimentação da equipe de manutenção sem problema, o acesso é fácil E nas unidades onde não tiver esse sistema pronto dessa forma, a gente faz as adaptações necessárias que ela vai ficar sobre os telhados As placas terão uma vida útil de até 25 anos e deverão gerar uma economia de até 70% na conta de energia Temos que aproveitar toda a benesse que a natureza nos oferece Então se temos aqui muita energia solar, utilizamos a energia solar para fazer com que os recursos naturais sejam utilizados de formas mais eficientes E a sua canção é uma região solar, utilizamos a energia solar e começa a ter падagem